E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Ô Jack, tá de boa? Eu tô de boa! Você tá de boa? Você tá de boa ou não, cachorrão lindo? E o negócio de hoje é o seguinte, vocês lembram aí que eu fiz um vídeo esses tempos atrás trolando uma menina interesseira. Na verdade não foi nem trolando, né? Quem se deu mal fui eu. Eu marquei de sair com a menina e fui a pé pra levá-la pra sair de ônibus. Não sei se vocês lembram, mas eu marquei de sair com a menina e fui de busão. E mano, eu não fui de ônibus, eu fui com o meu carro, na verdade, né? Só que chegando lá, eu estacionei o carro por perto, né? E eu cheguei primeiro que ela no lugar, é claro. E encontrei com ela, só que eu cheguei a pé no lugar que ela tava, né? Cheguei a pé e peguei e fui levando ela pro ponto de ônibus e tal pra gente sair. E mano, na hora que chegou no ponto de ônibus, ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber. Ela pegou e simplesmente falou, vamos vazar daqui, não vou sair com você, de ônibus não vai rolar. Desse jeito. E depois, eu peguei e falei, não, beleza então. Aí ela pegou e vazou, saiu andando. No que ela saiu andando, meu carro tava por perto. Eu peguei e fui pro carro, destravei o alarme e ela falou, o quê? Você tá de carro? Como assim você tá de carro? Eu falei, eu tô de carro. Resolvi te perguntar se você tinha vontade de sair de ônibus comigo. Mas como você falou que não, eu falei, então, também não vou. Então, chamar ela pra ir de carro, né? Mano, muito interesseira, muito interesseira. Aí eu peguei e fui e fingi que ia dar um beijo nela, só que eu dei um beijinho na chave, né? Na chavinha assim do carro, pra ela dar um beijinho na chave do áudio, né galera? E galera, pensando bem, eu acho que eu vou dar uma ligada pra ela. Por quê? Eu sei que vocês querem saber o que aconteceu com ela, né? Pra começo de conversa, tá ligado? Que vocês querem saber? É verdade. E outra, quem sabe não fui eu que fiz o mal entendido, entendi as coisas erradas e acabei levando na maldade com ela, não é mesmo? Bom, então vamos fazer isso. Vamos dar uma ligadinha pra ela? Vamos ver se ela tá brava com a gente. Antes, só lembrando de uma coisa, não esquece de dar o like aqui no vídeo. Vamos fazer esse vídeo aqui e bater 150 mil likes, 150 mil likes, conto com vocês. E também, pra quem não foi inscrito no canal, não esquece aqui de se inscrever, porque se você não tiver inscrito, o YouTube não vai te avisar quando eu postar vídeo novo. Bom, agora meu irmão, vamos sair daqui, vamos entrar em ação. Então galera, eu vou ligar pra ela aqui. Só lembrando de uma coisa, mano. Eu só tô ligando pra ela porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, porque toda vez que eu coloco a meta de like, vocês ajudam a bater a meta de like. Então, quando eu tenho que esclarecer alguma dúvida assim, não vai matar ninguém a gente fazer uma ligaçãozinha, né? Bom, agora vamos ligar pra ela e seja o que Deus quiser. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Chama a nem. Oi. E aí, Ariane, beleza? É o Lucas? É, gente. Ele tá esquecendo minha voz. É o Lucas mesmo? É eu? Não. É o Lucas. E aí, meu? Eu saí vazado aquele dia. É o seu nome de mentira? Hum? Você vai continuar insistindo pra mim que seu nome de mentira ou você vai ver falar o verdadeiro? Não é meu nome. É Lucas? Tem certeza, Mike? Quem diabos é o Mike? Eu sei que você alterou todo o nome do seu no Instagram pra fingir que era outra pessoa, mas eu sei quem é você de verdade. Não. Meu nome é Lucas. Você deve estar confundindo eu com alguém. Eu liguei, na verdade, pra ver se tava tudo bem com você, né? Mike, quem tenta me enrolar? Como assim, meu Mike? Tô falando pra você que meu nome é Lucas. Alô? Eu tenho várias amigas que te conhecem, que assistem o seu canal. Eu, inclusive, fui lá dar uma olhadinha só pra conferir se era verdade. Ué? Como assim? Quem que é esse Mike? Manda o canal dele pra mim que eu vou se inscrever também. Não se faz assim, Nicole. Ai, meu Deus do céu. Tá! Tá bom. Fique descoberto. E aí? Meu, só tô ligando pra ver se você não ficou brava comigo, sabe? Independente aí de quem nós é, sabe? Claro que não, mas tudo certo pra mim, tá? Super de boa. Certo? Você não ficou brava? Claro que não. Nem pra eu ter dado a chave pra você beijar naquela hora ou lá que eu fingi que ele te deu um beijo? Não, claro que não. Mas a gente pode marcar pra se beijar. Sei lá se eu tá afim disso aí, com certeza? Claro que eu tô. No seu topo tudo. E você acha que dá pra... Topo tudo, eita! E agora você acha que dá pra confiar? Agora você já sabe que sou eu, né? Lógico, pode vir. Confio sim. Hã? E se você não estiver armando pro meu lado? Claro que não, porque eu faria isso. É, porque vai saber. E a arma aqui pro lado das pessoas é você, meu amor. Não, a única coisa que eu fiz foi chegar em você a pé. Você não quis ir de blusão. Você lembra disso, né? Claro. Por que você não quis ir de blusão? Então me responde. Por que não? Eu quero andar de moto. Você tem um carro. Eu quero andar de carro. Por que que eu vou andar de ônibus? Ou se você tem tudo isso pra me oferecer? Tá. Eu tenho uma moto. Nós anda de moto. Eu tenho um carro. Nós anda de carro. Eu tenho um passeio de ônibus. Nós anda de blusão. Por que? Não, mas eu não quero andar de ônibus com você. Ah, de novo esse papo. Eu quero andar de moto. Eu tô achando que você é uma dessas interesseira aí, hein? Eu tô achando que você é uma dessas interesseira, hein? Lógico que não. Eu quero você. Ah, você quer eu? Lógico. Mas eu quero você com a sua moto também. Se não, não vale. Não. Não. Ai, meu Deus. E... E aí? A gente vai marcar essa saída ou não? Nossa, você me intimando desse jeito eu fico sem graça. Não é? Porque você que me ligou pra pedir desculpas e eu não sei disso. Ah, eu liguei pro meu jeito que você tava. Pedi desculpas aos 500, né? Mas você quer dar uma volta de moto, né? Sei lá, né? Se a gente marcar... E se a gente marcar... De repente, sei lá. Marcar de dar uma volta aí. Ninguém morre, não. Você quer andar do quê? Você não morre que não. Você quer andar do quê dessa vez? Se você deixar em aberto eu vou de busão, hein? Eu quero ir de TJ. Hum... Hihi... TJ? Sim. Tem certeza? A sua roupa. Agarra-se em você, né? Sim. E se eu te levar pra dar uma volta de TJ, o que que eu vou ganhar? O que você quiser. O que eu quiser? O que eu quiser? Ó, escuta. Gosta desse barulho? Eu adoro. O que eu quero ir? O que eu tô escondendo sem deseira mesmo, hein? Tomara. Tomara que você não seja. Você tá interessado em você. Ah, você tá interessado em mim, né? Não, ainda bem. Ainda bem. Porque eu tô... Porque, sério, eu tô carente e eu tô atrás de alguém pra casar já. Casar. O negócio tá aí pra casar mesmo. Ah, também tô louca pra casar. Você também pensa desse jeito? Pode. Aí sim. Aí então vai dar certinho, hein? Então, você vai falar em você que a gente vai sair ou não? Ah, não sei. É... Eu tenho que ir lá na minha mãe agora. Não pode ser amanhã? Claro que pode. Pode mesmo? Pode. Hum... Então tá. É... Naquele mesmo lugar lá? Naquele mesmo lugar. No mesmo lugar da última vez? Não, pensando bem, eu acho que melhor a gente se encontrar em outro lugar. O que você acha? Ah, não sei. Depende de onde que é, né? Tem alguma praça? Ah, não sei. Pode ser. Pode ser? Pode ser? Acho que pode ser. Faz assim, me manda a localização então. Então, onde você acha melhor. Só que também não pode ser muito longe, né? Não vai mesmo me falar que você tá em outra cidade que gasolina tá cara. Não, vai ser aqui mesmo. É. Vai. Eu te mando a localização daí. Beleza, então. E... E aí eu te buscando de XJ eu posso te levar pra onde? Pra onde você quiser. Pra onde eu quiser? Nossa! Caramba! Vai. Então tá, né? Então, desse jeito não tem como eu negar, né? Não tem como eu falar não, né? Se eu falar não eu sou muito burro, né? Vai ser amanhã então? Pode ser então. Ó, faz assim. É... Amanhã, né? Tá? Daí, você pega e me manda aí o endereço que você vai estar pra te buscar. Pode ser. Beleza? Beleza. Me desculpa qualquer coisa então, tá? Sabe que eu tô de boa. Mas, ó, eu quero que você não faça pra pegar aqui comigo, viu? Eu quero que a gente saia de boa. Não, não. Relaxa, relaxa. Fica tranquila. Ah, então tá. Eu vou confiar em você, tá? Isso, pode confiar. Confira em mim. Então tá. Então tá, então. A gente tá falando então, tá? Beleza então. Daí você me fala aí onde que é pra te buscar que eu te busco. Tá bom, então. Fechou. Beijo, hein? Beijo. Tchau. E aí, câmera, você acha que fop, fop ou fop, fop? Vai. Fop, fop. Mas, mano, o negócio é eu fazer o seguinte. Como essa menina é bem interesseira, dá pra ver que ela, tipo, é muito interesseira. Muito mesmo. Eu vou pegar e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou com a XJ. Vou encontrar com a XJ. Só que, só que eu vou fazer outra coisa. No meio do caminho, eu mudo o caminho. Por quê? Da última vez eu falei que tinha levado o carro que tá ali fora pro meu amigo, que era o carro, que o carro era dele, antes de encontrar com ela, não foi? Dessa vez eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o XJ, vou buscar ela, colocar na garupa, colocar na garupa. Só que eu vou passar na casa de um amigo meu e vou falar que aquela moto é emprestada também e que a gente tem que ir embora de lá, de Uber, senão a gente tá a pé. Mano, eu quero ver a reação dela na hora que acontecer isso aí. Eu não tô nem aí, mano. Se ela foi simpática, se ela tá com crime, entendeu? Isso não me importa. Eu tô aqui pra trolar as interesseiras nesse YouTube. Por isso até eu falo, se você não é inscrito, tem que se inscrever nesse canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve e deixa o like. Bom, vamos indo nessa. Não esquece, metinha aí a 150 mil likes nesse vídeo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até o próximo vídeo, hein? Fica ligado, hein? É nóis, valeu e fui!